A gente volta conversando, então, sobre o sagrado nas artes. Eu estou aqui, inclusive, com o CD, o primeiro CD do Gama, né? Jai Gandharva. Jai Gandharva. O que é que significa Jai Gandharva? Jai é vitória. E Gandharva são os músicos celestes, aqueles músicos que davam inspiração para a música. Mais uma evocação da questão da presença do sagrado na arte, né? Exatamente. Sempre assim. E eu estou com também algumas fotos, queria que a gente mostrasse algumas fotos da Soraya atuando. Aqui a Soraya está... Isso aqui na Grécia é a Soraya, essa foto em Atenas. Olha para a gente ver. Está pegando legal, André? Eu queria que a gente falasse um pouquinho, gente, sobre um ano que todos os místicos, sobre o qual todos os místicos vêm falando, vêm se posicionando, que é o ano 2012. O que é que nos espera esse ano? E falta tão pouco, né? Menos de dois anos. É a... Assim, a era de mudanças, né? Da cultura da paz, né? Dos seres começarem a pensar nesse mundo energético, não só no mundo da carne, material. Eu acho que é o momento de você começar a acender um pouquinho, assim, ligar a luz. Eu acho que é isso aí. Finalmente, aquele insight, né? É, você tem que... É a hora de acordar, né? Nem só de pão vive o homem. Exatamente. É de você também tomar conta do seu mundo energético, de você cuidar da sua energia. Eu acho que a partir de 2012 vai ter muita gente... Já começou, na verdade, né? Já está... A tomada de consciência. Já está aumentando. Mas eu acho que ainda está a partir de 2012 que o povo vai... E onde é que os artistas que trabalham a devoção dentro da arte entram nessa história? Como é que vocês vão contribuir? Olha... Não sei o que eu ia falar, né? Eu acho que nós... Eu acho que nós fomos precursores, né? De uma nova geração. Nós fomos precursores dessa geração de aquário. É verdade. Na era de aquário. Era de aquário tem tudo a ver com o futurismo. Começa agora. Conquista. Porque o planeta vai sair da noite galáctica, que foi de 4 mil anos, e vai entrar na nuvem de fotos, né? Então a constelação de Alcione é que vai estar sobre nós. Vai ser tudo cor-de-rosa por 6 mil anos. Ó, que maravilha. Então quem está preso na matéria vai ficar difícil de entender e de evoluir. Quem está nesse nível de evolução, na sua avaliação? Com a chegada desse suposto novo portal. Seria a abertura de um novo portal. Exato. Como é que fica? Não vão entender e vão, assim, procurar tribos procurando tribos. E acho que nem vai se adaptar à evolução da Terra. Exato. Se você não tiver cuidado, você pode até enlouquecer, né? Exato. Ficar no curo. Diante de tanta informação. Diante de tanta informação. Exatamente. Porque a Kundalini, né? Que é essa energia que fica na base da coluna, ela vai subindo, vai subindo, subindo, e ela pode ser que ela... O chakras superiores. É, vai além do limite. Vai precisar de muitos terapeutas, né? Muitos tempos vão encher, né? Mas na avaliação de vocês, esse movimento já está se dando, essa coisa, as pessoas já estão efetivamente entrando em outra sintonia? Olha, esse movimento independe do homem, porque o homem que tem que estar adaptado às leis divinas, às leis cósmicas. Então, ou ele se adapta, ou ele vai ficar para trás. Porque Deus não vai esperar por nós. A gente que tem que fazer a nossa parte, se adaptar, se harmonizar ao universo existente. Eu acho que muita gente já está procurando, sabe? Eu acho que dois anos atrás, eu tinha uma visão diferente. Eu acho que o povo não vai procurar esse caminho agora. Mas dois anos já, pouco, né? Dois anos é pouco. Muito pouco. Historicamente é nada. Mas eu já vejo muita gente procurando, já, sabe? Por exemplo, nos eventos que eu faço, tanto de yoga, como de música, né? Ou na junção dos dois, que é no caso do show de mantas e tal. Os últimos shows que eu fiz aqui foram todos mais à vontade. Com pessoas que curtem aquela coisa e estão procurando esse momento. Um novo foco, né? Um novo foco, é. Eu acho que a mídia pode evoluir também. Sem dúvida. Assim, temas de novelas mais adaptados a essa realidade. Por exemplo, né? Só, a gente falava sobre a... Você não gosta de chamar a dança do ventre, mas ela é popularmente conhecida assim, porque até tem a ver. É uma dança praticada só por mulheres, né? Deve ser. Pelo menos, historicamente é assim. Qual o papel da mulher nesse novo momento que nós estamos discutindo aqui? Esse novo portal, essa nova luz. Eu acho que vai voltar, teve a cultura da deusa, vai voltar o matriarcado, eu acho. Oba! Porque com a constelação de Alcione, né? Que vai incidir sobre a terra, então a representante da constelação de Alcione é uma deusa, chama Maia. Você sabe disso. Então vai influenciar diretamente sobre as mulheres, né? As que estão conectadas. Provavelmente a liderança vai voltar para a nossa mãe outra vez. A gente, como exemplo, as mães, né? Quem não pensa o bem, né? É isso. Da mãe. É o grande ventre, né? Só pensa na mãe. O pai é o suporte. A mãe, quando se fala em mãe... Gente, olha isso aí, dá realmente, como eu falei, vários programas. Eu queria, infelizmente, a gente está chegando ao fim dessa edição do Vida de Artista. Eu queria agradecer demais a vocês. Eu que agradeço. Nós que agradecemos a oportunidade. A gente tem que agradecer, terminar o programa com o Namastê, né? Desejando que o Deus que está comigo, né? Saúde, Deus. Saúde o Deus que está com vocês. E a gente não tem forma melhor de fechar o programa com música. O programa vai fazer uma final, tá? Muito obrigada. Para o meu banquinho de novo. Aham, seu banquinho. Obrigada, cara. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela companhia. E a gente se despede, prometendo voltar na próxima sexta-feira. A gente se despede, prometendo voltar na próxima sexta-feira. Grivala, adhamo ali.